Então, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, olha só, e no Sem Censura de hoje nós vamos falar de Alzheimer, mas vamos falar de teatro e vai ter música no programa. Nós estamos com Silvia Pfeiffer, que é atriz e que está em cartaz aqui no Rio, com a peça Além do que os nossos olhos registram. Nós fomos, nós éramos três, não, nós éramos quatro pessoas da equipe, fomos lá na véspera do feriado, não, no feriado, eu acho. Muito bom, nós gostamos muito. Que ótimo, bom saber. Muito bom. Nós estamos com o Mathieu Duas, que é cantor, ele é francês, mas ele canta samba. E ele está aqui no Brasil para divulgar o seu novo projeto, que é o Samba Sem Fronteiras. E ele vai participar hoje de uma homenagem... A Arlindo Cruz. Os 60 anos do Arlindo Cruz, que é aniversário dele hoje. 14 de setembro. Estarei em São Paulo daqui a pouco. Ih, os dois estão saindo correndo. Estamos com o doutor Gerson Larkes, que é psiquiatra, e ele vai conversar conosco sobre a doença de Alzheimer. E nós estamos com Maria Aparecida Guimarães, que é presidente da APAZ. A APAZ é a associação de parentes e amigos de pessoas com Alzheimer, e ela vem nos falar justamente sobre as famílias que cuidam desses doentes, que, na verdade, quando tem uma pessoa doente com Alzheimer, a pessoa que talvez sofra junto com ela tanto é o seu cuidador. A família realmente é a segunda vítima, né? Não é? Porque ela não se cuidar, ela fica mais doente. Fica mais doente, né? Você sabe que quando a gente fala dos suicidas, a gente fala dos suicidas e dos sobreviventes. É um pouco o que acontece com Alzheimer também, né? É sobrevivente mesmo. Eu sobrevivi 15 anos da minha mãe com Alzheimer. Parabéns, que bom que você está dando o troco. Exatamente. Estamos com Camila Jabreu, Chiquerma. Adorei o sapato combinando com a jaqueta. Super pensado o meu louco. Graças a Deus. Então, como estamos hoje de programa? Estamos bem. Boa tarde para os nossos convidados. Boa tarde para vocês de casa. O Sem Censura está ao vivo e nós estamos esperando a sua participação. Participe pelo nosso WhatsApp, que é o número 21-99-903-5329. Envie as suas perguntas, comentários. O Sem Censura também está na web, no Twitter, com a hashtag Sem Censura. E no YouTube para você assistir a gente ao vivo. Participem. Maravilha. Então, tá? Vocês já sabem tudo. Agora vamos pedir para o Matheus. Matheus, você podia começar cantando? Claro. Você tinha pensado em quê? Com prazer. Eu vou cantar uma música francesa. Não me quita, pá. Ah, já que eu não. Eu sou samba. Uau, uau. Maravilha. E a gente está no violão com o Luciano e no cavaquinho com o Michel. E todos falam francês. E você fala português. Tá uma beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau tchau. Tchau, tchau. tudo, tipo a batida sincopado, era porque o brasileiro, ele tem isso no sangue então pra explicar, fica mais difícil é, você tem que aprender por as mãos é, aprende tudo e aí você conseguia? e aí você ficava vindo ao Brasil? ia quase todos os anos uma vez por ano era apaixonada, eu sou ainda, né? é, deve ser, né? sou muito apaixonado pelo Brasil demais até eu gosto muito e aí, o que você vai fazer em São Paulo hoje? então em São Paulo eu fui convidado pela família Cruz você acabou conhecendo todos os sambistas? isso, inclusive o Arlindo Cruz gravou comigo uma versão do Show Tem Que Continuar que é o hino do repertório dele que é uma das músicas mais gravadas e ele contou a parte em português eu fiz a parte em francês porque aí você fica também fazendo a versão francesa faz essa troca toda eu reescrivo tudo é trabalhoso mas é muito interessante você gravou com o Zeca Pagodinho também? Zeca Pagodinho fundo de quintal chão de pilares porque aí você chega com esse seu ar francês de quem não quer nada que não está querendo abusar e aí pede com jeitinho e eu acho que também o fato de ter escrito as versões e respeitar a alma do samba porque é um trabalho eu tento, por exemplo guardar as rimas todas as rimas são respeitadas então eu tenho que achar uma palavra em francês que rima igual a do português e também a versão ela tem que ter o mesmo sentido que a música aí eu acho que como transmite essa verdade no texto o autor Arlindo Cruz ele sacou na hora e aí eles gostam do teu trabalho e aí eles acabam gravando com você isso o Arlindo Cruz foi um momento muito especial na gravação a mulher dele chorou eu chorei ele chorou foi antes dele ficar doente ele está doente mas a música dele fica viva isso que importa agora me diz uma coisa tem o teu projeto que é o Samba Sem Fronteiras isso isso o que é? é um show já está porque eu vi na internet eu vi o show já porque o quanto você estreou em Paris a gente fez um show em Paris um lançamento lá em Paris no Palais des Congrès para mostrar o meu trabalho e agora vai ser o meu EP porque na verdade no meu trabalho tem 17 músicas então a gente vai fazer um primeiro EP com participação do Chão de Pilares nessa versão vai sair 5 músicas quem é que faz os arranjos dos músicos para você? então são os encontros que eu fiz com os músicos brasileiros por exemplo no na música que eu vou contar depois que é o com o Chão de Pilares o arranjador era o André Baixo e a música com Além do Cruz é o GG da Angola que é o cavaquinho dele com o Prateado muito bom porque está muito bem tocado eu vi na são músicos brasileiros são músicos ótimos é mas no início era para contar só 4 músicas que eram minhas assim e como eu fiz essas versões do Chão de Pilares o Chão de Pilares eu vi as pessoas adorando adorando chorando até e aí eu senti que tinha talvez alguma coisa especial e meu nome começou a circular nas rodas de samba no meio dos músicos e chegou a ter ouvido do Arlindo e aí ele aceitou gravar comigo foi uma aventura louca você está contente muito feliz muito feliz então esse samba sem fronteiras você volta ano que vem aqui com esse show já feito ou você só vem para divulgar o CD ano que vem a gente vem para uma turnê ano que vem 2019 e com o lançamento do EP um pouco antes da minha chegada você está conseguindo manter a sua atividade de quinesi terapeuta não? fisioterapeuta sim quinesi terapeuta na França pois é pois é deu uma misturada agora não, dá certo eu continuo continuo 3 dias por semana está bom demais sua vida não está não? olha casou com brasileira já? eu namorei uma brasileira já um tempo atrás então está bom mas hoje em dia estou solteiro ai meu Deus do céu não diga isso acho que eu ver a mensagem aqui querendo contato sabendo como é que faz quando é que o seu show fazendo curso de francês esse é um sucesso obrigado por ter vindo Matilde vamos fazer o intervalo a gente volta rapidinho tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto